O Instituto Sociocultural do Hospital de Amor é uma instituição sem fins lucrativos. Tem como objetivo o desenvolvimento de projetos culturais e artísticos, humanizando os processos de tratamento dos pacientes e acompanhantes, além de promover ações para os colaboradores do HA. A Oficina de Libras tem o objetivo de ensinar os colaboradores do Hospital de Amor a segunda língua oficial, que é a Libras, a língua brasileira de sinais, para que a pessoa surda se sinta acolhida dentro de todos os espaços do hospital. O Teatro Emocional é uma iniciativa que tem como objetivo trabalhar as emoções das pessoas, trabalhar o autoconhecimento, a autoestima e a autoconfiança por meio da abordagem teatral. Principalmente porque nós estamos trabalhando com pessoas que dedicam as suas vidas para cuidar de outras pessoas, para dedicar o seu tempo no benefício, na promoção da saúde. Então é muito importante quando a gente traz esses colaboradores para uma experiência de autocuidado, uma experiência onde eles terão tempo para olhar para eles mesmos. A Biblioteca Ambulante é um projeto de incentivo à leitura. Os livros ficam disponíveis para empréstimo dos pacientes, dos acompanhantes e também dos colaboradores. Temos disponíveis nesses carrinhos diversos livros, diversos gêneros, para todas as idades e todos os públicos, e também livros em braile. Além desses projetos que vocês acabaram de ver, o Instituto também desenvolve seminários, palestras, exposições, concertos musicais, dentre outros. Todos os nossos projetos contam com acessibilidade. E tudo isso só é realizado por meio das leis incentivadas. Para saber mais, acompanhe as mídias sociais do Instituto Sociocultural, site e YouTube. A gente se vê por lá!